Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luisa. Como é que vocês estão? Já tem um bom tempo que eu não trago um vídeo aqui no canal mais próximo, assim por dizer, a vocês, em seu replay. E às vezes eu sinto saudade, então resolvi trazer um vídeo de sons de boca aqui hoje. Queria aproveitar pra pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar um like. Gente, me ajuda demais. Se vocês estejam aqui sempre encaixando de alguma forma, com comentário, pode ser um coração, qualquer coisa, que me ajuda muito, tá bom? Estamos quase batendo 30 mil inscritos e eu já estou preparando a surpresa, ok? Então, eu não vou falar muito nesse vídeo, só nessa introduçãozinha. E vamos começar com os sons de boca. Tum, 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 tum... Tum, 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 tum... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau oi 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 y oi oi Tickles Tickles, tickles, tickles Tickles iyeb Tickles por aqui Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu espero que você tenha uma boa noite de sono Desejo que amanhã o seu dia possa ser incrível Espetacular Como você Se tua semana está sendo difícil Eu desejo leveza e paz Ou todo o seu ser Se você não escutou Que é amado Essa semana Eu amo você Você é extremamente importante Não se esqueça disso de forma alguma Obrigada Obrigada por todo o apoio Por todo o suporte que vocês me dão Graças a vocês Que eu ainda estou aqui Então Obrigada Apoiaram então do meu trabalho Vocês não tem noção de como O comentário Às vezes de vocês muda o meu dia Então agora você pode fechar os alíngues Pode fechar os alíngues Confia em mim Tá tudo bem Tá tudo bem Você vai conseguir dormir E vai conseguir ter a melhor noite da sua semana Então ética that write the one way to the one way to Ticca ticca ticca